Na Itália, eles conseguiram registrar a última erupção do vulcão Etnia nesta segunda-feira de manhã. Com a duração de um pulso aeroportivo de mais de 30 segundos, uma nuvem de fumaça e poeira disparou para fora do interior do Monte Siciliano. O vídeo foi feito com uma câmera de vigilância ao vivo do vulcão, que é considerado o mais ativo da Europa e um dos mais ativos do mundo. E aí 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 O que é isso?